Putuca, Tonho! Que forró! Eu quero ver todo mundo em casa dançando Porque a alegria do São João é forró! Que forró, porreta, que forró Mas arretada ainda não deu meia-noite O forró já tá louvado Que forró, porreta, que forró Mas arretada ainda não deu meia-noite O forró já tá louvado Só o fondeiro toque um Tô tendo um toque mais um Cada quebra é milhudinho Olhe no seringuimum Mexe, mexe nesse polo Liga logo é só mais um Bota que nem o seu Gonzaga No forró número um Dó, dó, dó Peque, teque, teque, teque Dó, dó, dó Peque, teque, teque Dó, dó, dó O forró, porreta, o sol faz dó Porró, aqui tá bom E cada vez fica melhor Essa noite eu me arrumo E daqui eu não saio só Dó, dó, dó O forró, porreta, o sol faz dó Dó, dó, dó O forró, porreta, o sol faz dó Pois pode, menino É alegria, São João, só pode O forró, porreta, o sol faz dó O forró, porreta, o sol faz dó O forró, porreta, o sol faz dó Eu quero processar 넘endo o یہa Dodão e o sol faz dó O forró, porreta, o sol faz dó O forró, porreta, o sol faz dó E daqui eu não saio só Porrozeiro só faz dó Porrozeiro só faz dó A cança é bonita e da sua flor É isso aí Porrozeiro Que forró, porreita, que forró Mas a retada ainda não deu meia-noite O forró já tá lotado Que forró, porreita, que forró Mas a retada ainda não deu meia-noite O forró já tá lotado Camponeiro, toque e um Toque no toque mais um Tem na queda milbinho Falando o seringão Mas se mexe no esporte E que ela graça mais um Mas a tênis é dançada Que é o forró número um Dó, dó, dó Tecnic e gan Dó, dó, dó Tecnic e gan Dó, dó, dó Porrozeiro só faz dó E o forró aqui tá bom Cada vez fica melhor Essa noite eu me arrumo E daqui eu não saio só Dó, dó, dó Porrozeiro só faz dó Má, 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 má o Forrozeiro só faz dó Dó, má, má, má Forrozeiro só faz dó Má, 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 má Forrozeiro só faz dó Obrigado por assistir.